Olá, o Ministério da Saúde apresentou um estudo sobre o impacto da obesidade para o SUS, o Sistema Único de Saúde. De acordo com a pesquisa realizada pela Universidade de Brasília, os custos com a doença chegaram a quase 500 milhões de reais em 2011. O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também anunciou novos procedimentos para combater a obesidade. Veja como foi. Acho que essa pesquisa e a divulgação dela, junto com a portaria, que cria a linha do cuidado na obesidade, dentro da rede de prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças crônicas, reforça ainda mais, tanto os dados da pesquisa, quanto esse dado inédito de poder fazer qualquer impacto para o Sistema Único de Saúde, daquilo que pode ser relacionado com a obesidade. A metodologia também é inédita, pela primeira vez a gente tem um dado que é calculado a partir do risco atribuível, naquilo que a Michelle estava dizendo, que a gente sabe que a obesidade não é o único fator de risco para a pessoa ter diabetes. A gente sabe que a obesidade não é o único fator de risco para a pessoa ter câncer de mama. Mas é possível calcular o quanto que a obesidade pesa para que a pessoa tenha diabetes, pesa para que tenha câncer de mama. Então, calculando esse risco atribuível e pegando o percentual disso em tudo que é investido no Sistema Único de Saúde para tratar o diabetes, para tratar o câncer de mama, para tratar o câncer de reto, para tratar o câncer de colo, a partir daí que se chega esse número, que é um número inédito dessa avaliação de meio bilhão de reais de impacto no Sistema Único de Saúde. Isso só mostra que agora é o momento para o Brasil agir, caso a gente não queira atingir os níveis tão graves de saúde pública que tem os Estados Unidos de quase 30% da população obesa, ou seja, o dobro do nosso. O Chile já está próximo de 30%, 25% era o dado de 2008 e 2009. O mesmo da Argentina que ultrapassou os 20% de população obesa. Então, esse é o momento do Brasil agir em todas as áreas, desde a promoção, da prevenção, do esforço e do cuidado que nós temos que ter para a pessoa que tem obesidade mórbida, das pessoas que têm obesidade e outros problemas de saúde, comorbidades relacionadas, em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais. Nossos dados também mostram sempre que a obesidade é mais presente em quem tem menos de 8 anos de escolaridade e quem tem uma renda familiar menor do que 3 salários mínimos. Isso certamente está vinculado ao fato dessa população ter menos espaço ou para orientação, ou menos espaço público para atividade física, ou mesmo em relação aos seus hábitos alimentares. Então, nós vamos agir em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais e agir agora caso o Brasil não queira chegar aos níveis alarmantes de 30% de população obesa, como é os Estados Unidos, mais de 25%, quase 30% o Chile e mais de 20% a Argentina. Então, nós queremos posicionar e a rede, a linha de cuidado que nós publicamos hoje, mais medidas em relação à cirurgia bariátrica, é exatamente para posicionar a seriedade que o tema tem e o impacto que tem para a saúde pública no país. Quando nós falamos de custo, do meio bilhão de reais que o Ministério, que o SUS investe para o tratamento daquilo que pode se atribuir à obesidade, 26% disso é relacionado à obesidade imóvel, ou seja, um quarto, um quarto disso é relacionado à obesidade imóvel. Se a gente for comparar o número de pessoas que têm obesidade imóvel, que é menos de 1% da população, e pegando que um quarto do investimento que é feito no SUS é para a obesidade imóvel, uma pessoa que tem obesidade imóvel, ela tem complicações na sua qualidade de vida, na sua saúde, que fazem com que ela invista 60 vezes mais para se tratar do que uma pessoa obesa, não do que uma pessoa não obesa, 60 vezes mais para se tratar do que uma pessoa obesa. Por isso que a nossa ação em relação à obesidade imóvel é, em primeiro lugar, um grande esforço. Você não espera que a pessoa volte a ter o seu peso normal, tem um IMC menor que 25 rapidamente, mas é para, em primeiro lugar, você cuidar da qualidade de vida dessa pessoa, oferecer novas oportunidades, novos caminhos, antes de pensar na cirurgia, buscar mudar os hábitos alimentares, oferecer atividade física, porque mesmo se essa pessoa ainda ficar em uma situação de obesa, ela vai ter menos complicações de saúde a ponto de não ter que investir 60 vezes mais no seu cuidado da saúde, nas complicações de conhecimento, do que uma pessoa que é obesa. Por isso que a nossa ação tem que ser uma ação global que envolve todos os níveis de complexidade, desde os hábitos de vida, onde as pessoas vivem, moram, trabalham, os hábitos alimentares, todos os espaços de atuação, e também ter muita clareza de quais são os resultados que nós queremos para cada indivíduo. Querer, de uma hora para outra, estabelecer como resultado, como regra geral para toda a sua população, se você quer que todo mundo tenha um IMC menor que 25, é você oferecer com um conjunto de pessoas resultados que são quase inalcançáveis para ela. Então, é dizer para as pessoas, quem tem obesidade móbida hoje, poder se cuidar, participar dessa linha de cuidado, mudar seus hábitos, possibilitar a atividade física. Por isso que uma das coisas que nós estamos fazendo da nova proteção de cirurgia bariátrica é pagar um valor separado para o serviço hospitalar, para o serviço de referência, para contratar, colocar uma equipe multiprofissional de acompanhamento dessa pessoa, porque nós queremos, se for possível, retirar essa pessoa da situação de obesidade móbida, trazer ela para a situação de obesa, ela vai ter menos complicações de saúde, menos comorbidade, e poderá reconstruir seus próprios hábitos de vida numa situação diferente. Então, é importante se dar essa pesquisa, sobretudo quando ela traz custos, a gente sabe o quanto isso mobiliza as pessoas, ou faz com que elas entendam ainda mais os impactos que tem, não só para a saúde pública do país, mas para os indivíduos, para que a gente possa tratar o tema da obesidade, do excesso de peso na nossa população, de uma forma bastante global. Segundo, a importância das ações, como disse a Michelle, que envolvam outros atores. A saúde faz um grande esforço a sua parte, e é importante as parcerias que nós temos construído cada vez mais. O Saúde na Escola, no ano passado, quando nós criamos a Semana de Mobilização do Saúde na Escola, que ela não existia, que era a ideia do começo do ano letivo, ter uma forte mobilização dos municípios que participam do Saúde na Escola e receberem um mês a mais da equipe de atenção básica por conta disso, 1.900 municípios participaram no ano passado da Semana de Saúde na Escola. Esse ano nós fechamos a Semana de Saúde na Escola, na semana passada, com quase 3.900 municípios participando do Saúde na Escola. Nós saímos de um pouco mais de 20 mil escolas no ano passado para mais de 42 mil escolas esse ano participando. E teremos, ao longo do ano, avançar sobre as creches. Cada vez mais equipes de atenção básica da Saúde na Escola iriam para as creches. Nós fizemos uma mudança esse ano que permitiu que qualquer município possa participar do Saúde na Escola e buscarmos atingir a população das creches. Porque a gente insistiu muito nesse dado durante a Semana de Saúde na Escola. Os nossos dados mostram que de cada 10 crianças do ensino fundamental, de 5 a 9 anos, 3 têm problema de obesidade. De cada 10 adolescentes, 2 têm problema de obesidade. Então, é muito importante agirmos nessa faixa etária. É o problema mais prevalente nas escolas. Me perguntaram outro dia por que a obesidade, pela segunda vez, foi o tema escolhido pelo Ministério da Saúde como central no Saúde na Escola. Porque é o problema mais prevalente de saúde pública hoje no país, nas escolas. Não tem outro problema de saúde mais prevalente. Você pode ter, em algumas situações muito específicas, alguns municípios, algum bairro, um outro problema tão prevalente quanto. Você não tem um problema tão prevalente de saúde pública hoje para os nossos crianças do que o problema do excesso de peso e da obesidade. Colocamos também a coidade visual esse ano, pela preocupação do esforço combinado junto com o Ministério da Educação, do Programa Alfabetização na Idade Certa. Então, a importância de agirmos nas escolas e a importância de termos nas equipes de saúde uma abordagem multiprofissional com profissionais que tragam outros conhecimentos, outras habilidades, outras competências que, às vezes, o profissional médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que são os profissionais mais comuns nas equipes de saúde, não tem. Por isso, a nossa meta é de até o final do ano, temos mais mil equipes com nutricionistas, psicólogos e professores de educação física vinculadas às unidades básicas de saúde. Nós temos mais mil equipes com esse perfil e nós mudamos a regra desse núcleo de apoio às unidades básicas de saúde, ao NASF, porque antes nem todo município podia ter apoio do Ministério da Saúde para contratar um nutricionista, um psicólogo, um professor de educação física para ficar junto com o médico, com o enfermeiro, com agente comunitário de saúde lá no bairro. Nós mudamos a regra esse ano, autorizando todos os municípios, dependendo do tamanho do município, da quantidade que ele tem inicial de equipes de atenção básica, do número de unidades básicas de saúde, onde todos podem participar e levar nutricionistas, psicólogos, professores de educação física, o Ministério da Saúde vai ajudar com isso através do NASF. Então essa foi uma outra mudança e nós temos até o final do ano a expectativa de chegar com mais mil equipes, como disse a Patrícia, de nutricionistas, psicólogos, professores de educação física junto às equipes de saúde. E a importância das academias da saúde, como disse o Nath. É lógico que nós estamos começando agora a ter dados para poder comparar o impacto das academias da saúde. Inclusive, alguns desses dados são acompanhados tanto com o Nath quanto com o CDC dos Estados Unidos. Sobretudo o CDC que tem um interesse muito específico em acompanhar o impacto desse programa das academias da saúde. Então é um programa público, onde você oferece atividade física, sobretudo nos bairros mais pobres do país, que é onde foram os escolhidos para as academias da saúde. Nós temos dados que são surpreendentes. Na Academia da Saúde do Rio de Janeiro, você tem uma redução de mais de 80%, quase 82% do uso ou da frequência ou da dose ou do uso de medicamentos para hipertensão e diabetes por participar da Academia da Saúde. O uso de pessoas para de tomar o remédio ou reduzem o número de vezes que tomam ao longo do dia ou reduzem a dose da medicação perpertencente à diabetes. Em Recife, nós chegamos a ter mais de 30% de redução do uso de antidepressivos. E outros problemas de saúde que não se está aqui, vamos falar só daqueles relacionados ao excesso de peso. Então, o esforço, o Nath está falando de diminuição de consulta, depois vocês vão olhar a tese do Nath e mostra tudo isso lá em Maringá também. Redução de consultas, né Nath? Problemas ortopédicos, né? Então, um impacto muito forte, nós vamos apostar muito nisso, nessa parceria com os estados e municípios, para oferecer para essa população oportunidade de desenvolver atividade física. É muito importante isso que a Michelle falou. O pior caminho é culpar o indivíduo. O pior caminho para tentar enfrentar o problema da obesidade, o excesso de peso é culpar o indivíduo. Nós precisamos construir não só políticas, ambientes, espaços, que contribuam para que a pessoa tenha hábitos no seu dia a dia, que façam com que ela não tenha excesso de peso, não tenha obesidade ou não tenha obesidade mórbida. Você acompanhou a reapresentação do anúncio dos custos da obesidade para o SUS, o Sistema Único de Saúde. Segundo a pesquisa, foram gastos quase 500 milhões de reais em 2011 com doenças relacionadas à obesidade. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também anunciou novos procedimentos para combater a doença, como a ampliação do acesso à cirurgia de redução de estômago. Mas ele destacou que a maior preocupação do governo é com a saúde dos brasileiros. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto